Sabe aquela aula mega interessante que você se empenhava e usava toda a sua criatividade pra tirar aquela cochilada? Pois bem, aqui na FICAF você vai usar a sua criatividade pra montar a sua grade curricular. Grade? Mas ninguém tá preso. Melhor, você será capaz de montar a sua trilha de formação. Por meio de uma plataforma inovadora, você verá as disciplinas que são obrigatórias no seu curso e as disciplinas que são flexíveis. E aí você pode escolher de acordo com a sua afinidade ou com a sua pretensão profissional no futuro. A flexibilização vem acompanhada de uma inovação curricular focada na sua empregabilidade e com todos os recursos pra você não dormir numa sala de aula. E vamos conhecer agora como montar a sua trilha de formação. O primeiro passo é acessar o sistema acadêmico Mentor e depois clicar em Plataforma Blocks. Você será redirecionado para a Plataforma Blocks. Basta clicar em Montar Minha Grade e depois no curso matriculado. Para os cursos presenciais, haverá duas opções. A disciplina digital e a disciplina presencial. Lembrando que todos os cursos da FICAF possuem disciplinas digitais. E você pode conhecer todo o conteúdo das unidades curriculares clicando no ícone delas. Você poderá conhecer o conteúdo, o professor, aula por aula e o conteúdo abordado em cada tema e também o sistema de avaliação. Para os cursos presenciais, você verá o calendário semanal e a disponibilidade das unidades curriculares para você escolher. Se você é aluno 100% EAD, já já eu te mostro como vai funcionar. Nos cursos EAD, todas as unidades curriculares são digitais. Então, basta clicar em Digital e escolher as unidades da sua preferência. Lembrando que algumas unidades curriculares são obrigatórias e aí você não vai conseguir trocar. Voltando ao curso presencial, basta clicar e escolher a sua unidade curricular de preferência. Clique no nome da unidade curricular para conhecer o professor e o que será abordado. Se identificou? Basta clicar em Adicionar. E basta repetir os mesmos passos para os outros dias da semana. Quando você concluir a inclusão das unidades curriculares, você verá que a barra de progresso está verde. E aí basta clicar em Prosseguir. Você será redirecionado para a tela de finalização e você ainda pode editar algumas opções. Mas se você tem certeza, clique em Finalizar escolhas. Pronto! Agora você já tem um cronograma das suas aulas. E pode ter certeza que a flexibilização curricular é só o início de uma ótima experiência de aprendizado que você terá aqui conosco. E lembre-se, o seu sonho é a nossa meta! E aí